Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado O amundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa E agora pra cantar comigo Eles, meus amigos Aida e Marcelo Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa